Chegou a hora do nosso quadro sem crise, a nossa personagem de hoje acreditou e investiu em bijuterias e deu certo viu, os acessórios são criados por ela, as peças são de muito bom gosto e o Leonardo Feira vai mostrar pra gente como ela deu a volta por cima e virou uma empreendedora. Quem foi que disse que só é joia se for ouro ou prata? Essa regra não existe, qualquer material se for bem trabalhado pode dar vida a vários tipos de acessórios, adivinha do que são feitos esses brincos, colares e pulseiras? Bom, vou dar uma dica, é o mesmo material usado na fabricação de equipamentos de segurança, como luva, e aí, já descobriu o que é? A matéria-prima está nas mãos da Annelise, borracha flexível, é nesta sala comercial pequena no sudoeste que as peças são criadas. A Annelise tem 30 anos, é formada em artes visuais e designer, chegou a dar aula em uma faculdade particular, mas o curso fechou pouco tempo depois, foi só perder o emprego pra criatividade aflorar. O gatilho veio da própria experiência com o mundo das joias. Ela é alérgica e sempre foi difícil comprar acessórios. Eu não me interessava por aqueles acessórios mais comuns de ser encontrado que estavam na moda, eu sempre garimpava pra algo um pouco mais diferente ou fazia os meus próprios. Adaptava ou criava alguma coisa com que eu pudesse utilizar. As joias nascem no papel, onde a Annelise faz o desenho. Rapidamente os traços dão vida às futuras peças. Depois fotografa com o celular mesmo. A imagem vai para o computador, onde o desenho passa por ajustes. A peça virtual se transforma em uma quase de verdade. Essa é de papel, pra Annelise avaliar se é desse jeito mesmo que ela quer. O papel faz sentido que a gente tenha alguma noção. Embora ele não tenha o corte perfeito, mas a gente consegue ver um pouco o caimento, o tamanho do formato da linha, porque a linha, o laser corta muita coisa, mas muito fino, pode ficar muito frágil. Então no papel a gente já tem uma noção de como vai ficar. O próximo passo é transformar o acessório em uma joia de verdade. Para isso precisa de uma máquina de corte. A Annelise não tem. Ela envia o desenho para esta empresa, que produz os acessórios e paga pelo uso da máquina. O resultado é o que vimos no começo da reportagem. Brincos, pulseiras e colares que variam entre 40 e 160 reais. Tem acessório no estilo Cobogó, em homenagem à Brasília, outros em formato geométrico, como nossa capital. Ela aproveita as redes sociais para divulgar as peças e os negócios vão bem. Olha, isso é para você entender que a crise faz a gente parar para pensar. Na hora do desespero a gente fala, e agora? Não tem para onde correr, vai ter que dar certo. Aí você descobre uma coisa que você tem de talento, uma coisa que você gostaria de fazer, que te faz feliz, bota a mão na massa, que você sai da crise. Aí eu te pergunto, você já teve alguma ideia que te ajudou a sair da crise? O negócio deu certo? Então entra em contato com a gente para a gente poder contar a sua história. Você pode virar reportagem aqui no nosso quadro Sem Crise, a gente quer saber. Então vamos lá. Parabéns à moça aí que conseguiu dar a volta por cima, acreditando em si mesma.